Galerinha, galerinha, chegado o dia, né? O dia tão esperado, não, não é um dia tão esperado, mas é o dia que é uma situação que provavelmente eu faço só uma vez nas contas ou nem faço, mas nessa aqui eu resolvi fazer, tá? Antes aqui, ó, tem leva aqui pra me subir, vamos pôr esse aqui da água, pôr esse aqui da comida, level 128. Galerinha, a gente vai chegar no level 99 da order, tá? Esse aqui é o terceiro vídeo que eu faço indo aqui na delegacia neste evento, né? Essas aqui foram as carteiras que eu peguei nos vídeos anteriores, né? Tem essas aqui, né? Eu vim com elas só pra gente somar, né? E eu também abri essas caixas, né? Então, com aquelas são mais duas azuis e três verdes, né? E eu passei aqui já um bocado de order, né? Se eu não me engano, eu vim aqui três vezes, né? Acho que eu vim uma, depois vim outra, né? Pra não... Qual o tempo, tá? Se não fica muito tempo aqui, fica chato, né? E eu vim aqui ter três vezes, né? Das duas vezes eu juntei aqui as carteiras, então eu já consegui essas carteirinhas, E da terceira vez, depois... Três vezes, no off, tá? Fora aqueles vídeos. Tem esses aqui que a gente vai pegar junto com vocês e eu vou fazer mais uma horda, tá? Gastei muito equipamento, né? Eu quase que zerei minhas armas, zerei. Tem algumas lá, né? Mas eu quase que zerei minhas armas. Vou vim até aqui com as metralhadoras que eu não queria vir. Vou vim, né? Acho que eu deixei uma metralhadora de cada lá e uma Glock Machote pra falar que eu tenho, né? Não gastei as mini-use porque elas não estão modificadas. E peguei mais arma e roupa lá na Casa Marta Alfa também. Eu acho que eu peguei aqui nas mensagens algumas armas, tá? Eu acho que aqui vai dar pra me chegar no Evo 99. Se não der, eu tenho aqui, galera, minas aqui, ó. Eu tenho minas aqui na Minas Terrestre, tá? Eu só usei granada aqui. Eu não gosto muito de usar granada aqui, mas eu já fiz vídeo ensinando, tá? Deixa eu só colocar essas armas aqui, ó. Não, vim até com a arma da Gênesis, caso essa aqui não dê. Tô aqui com o BSS que eu não queria gastar. Tô, peguei pelo menos uma. Vamos ver aqui, galera. E, ó, tô na horda 89. Vamos pegar aqui os itens. E, galera, se vocês acompanham os vídeos anteriores, né? Eu falei. Época de evento, a gente pode pausar, né? Inclusive, né? Eu completei aqui, galera, os três objetivos aqui, né? E subi aqui, ó, pro level 49, né? E o que que acontece? O evento, né? Não é comprovado que ele te dá mais sorte da carteira, mas às vezes parece que sim, né? Só que você pode pausar e vir aqui várias vezes pra você não enjoar, pra você não cansar. E se você morrer, você consegue voltar da horda que você parou, né? Só que, se deu época de evento e você quer fazer isso, vai ali até a horda 20, como eu falo. E, olha, se vir pelo menos duas carteiras azuis, você continua. Se não vir, é porque as carteiras não vai vir. Então, antes da horda 20, acho que eu peguei as quatro carteiras azuis e as outras continuam dando top. Olha aqui, galera, olha. Eu meio que gastei quase todas as armas e equipamentos que eu tenho, né? Porque eu já não tinha tantas assim, mas já gastei o resto. E mesmo assim, ó, vou lucrar demais, galera. Olha isso aqui, ó. Olha o tanto de carteira verde. Olha, outra azul, ó. Carteira verde e azul que eu tô conseguindo. Isso aqui eu vou abrir delegacia por um bom tempo, galera. Vou ficar um bom tempo abrindo a delegacia. Ó, esses aqui. Vou até pegar o da moto lá só pra me trazer pra cá. Fora aqueles que eu abri, né? Então, galera, eu vou ficar um bom tempo aqui que eu só consigo abrir cinco carteiras de uma vez. Eu vou abrir, vou reiniciar, vou abrir, vou reiniciar. Isso aqui vai me dar um arsenal louco do louco do louco, galera. Vai me dar muita senal, galera. Não vou trocar as verdes pro azul e não vou trocar as luzes pro rosa. Rosa roxo, né? Rosa roxo. Vou abrir do jeito que tá, né? E vou conseguir muito arsenal. Muitos equipamentos. Olha isso daqui, galera. Super compensou, né? Fora os que eu já abri. Claro que tem aquele esquema, galera. É só, né? Se vier carteiras antes do level 20, né? Antes da horda 20 ali, né? Deixa eu ver isso. Ah, não. Já peguei a água que tava aqui, né? Já peguei a água que tava aqui. Então, galera, essas carteirinhas aqui, né? Além de me dar... A gente vai pegar mais, né? Ó, só essas carteiras azul vai ser 21 kit militar, né? Essa carteira verde ali vai ser 48 roupas, 47 roupas, armas, kits. E eu vou trocar essas aqui por mais verdes, né? Então, vai ficar um bom tempo aqui abrindo, galera. Só de carteira aqui... Nossa senhora, vai dar mais de 70 carteiras. Eu posso abrir só 5. Vou ficar muitos dias abrindo e pegando coisa, tá? Então, tô aqui gastando o resto dos meus itens, né? Mas a gente vai conseguir coisas boas, tá? Coisas ótimas aí, né? E vamos aqui poder falar que chegamos na hora da 99, né? Ó, vamos que vamos. Que vamos. Nessa conta aqui, galera, eu tô enfrentando coisas difíceis. Antes mesmo do que eu fiz na conta anterior, né? Na conta 6, né? Então, leva 128 aqui. Já fiz a primeira invasão ali da casa Mata Brava. Da casa do laboratório, né? Já vou chegar aqui na hora da 99. Eu não lembro se eu cheguei na hora da 99 na outra conta. Né? De dificuldade que vai faltar é eu invadir a casa Mata Brava, porque eu ainda não invadi nenhum, né? Vamos esperar aí o próximo evento. E ver se telol já fui preparado pra invadir, né? Mas o que eu vou ganhar com essas carteiras aqui, ó? Vai upar demais essa conta, galera. Vai upar demais mesmo, tá? Ó, ó. Ó. De boa. Ó, uma coisa que eu tô esquecendo, galera, de fazer é guardar as armas, só acabando. Guardar as armas. Vamos gastar essa coite. 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 Nossa, coite. Nossa, meu. Coite. Minha língua aqui já não é normal pra falar. Ó. Ela não é uma arma que eu queria gastar aqui. Não gastei até aquela Winchester também. Show. Dá uma shot aqui, ó. Ó, mas que tanto zumbi que veio, né? Outra coisa que eu não gastei, galera, foi o lança-granada, tá? Eu tenho um lança-granada só nessa conta. Então, eu poderia ter usado aqui, mas eu quis ter ele, então eu não usei. Ah, eu deixei ele lá guardado. Ó. Ó os bichinhos. Vai, explode aí quem quiser explodir. Nossa, é muito zumbi que veio nessa ordem aqui, ó. Minha roupa já acabou. É uma coisa que a gente gastou muito foi armadura. Até que, nossa, como foi muita, mas... Gastei no estoque lá, acho que ficou sobrando aqui duas roupas da SWAT. E não sei quantas militar lá no banque, agora eu não tô lembrado. Ó. Ó. A coach aqui, ó, quando já acabou os zumbis, aí ela vai dar conta de um ou dois aqui, ó. Agora quando tem aquele tantão, não rola, tá? Vamos colocar aqui mais uma militar. Vamos colocar mais um item de cura. Começo a cenoura. E vou pegar aqui, ó. Vamos brincar com as metralhadoras. Vamos brincar com as metralhadoras aqui, ó. Pra dar um pulso mais rápido aqui pra nós, ó. Vamos lá. Agora uma coisa aí que eu fiquei... Não vou dizer triste. Triste não é bem a palavra. Mas eu fiquei meio decepcionado de não ter vindo nenhuma carteira roxa, galera. Né? Eu achei que ia vir a carteira roxa. Antes vinha, tá? Muito tempo atrás, né? Vinha a carteira roxa, né? Nessas ordens mais altas. E não veio nenhuma. Não sei se é questão de variação de sorte ou se realmente não tiraram as carteiras roxas de dropar dos zumbis, né? Já que eu peguei bastante carteira azul e verde ali, ó. Deixa eu usar o pote aqui, ó. Vou apertar que eles são lento. Vai. Doido. Não, defende não, senhor. Ó, já era. Ah, um entrou na frente do outro, que legal, né? Aí daqui a pouco eu defende. Hum, hum, hum. Ó, beleza. Né? Ah, deixa eu começar a recolher aqui, ó. Vamos recolher. Tá doido, tá doido, tá doido. Vamos lá, podia ir em carteira roxa, carteira roxa, mais uma verdezinha. Cadê esse azul? Azul, 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 azul. Opa, não precisa jogar tudo pra lá, não. Em mais, em mais, em mais, em mais, em mais. Ó, vai vir carteira azul, não? Ó, verde. Mas tá vindo verde, né? Pelo menos vem verde aí. Então, simbora, galera. Né? Horda 92 ali, galera. Tá brinquedo não? Tá brinquedo não? Ó. Vamos, leva, vamos, leva. Aí fora. Vou gastar todas as balas das armas aqui mesmo. Deixa eu puxar aqui uma M16. Toda que é M16, eu vou atirar um pouquinho e parar assim, ó. Pra ela não ficar falhando muito, porque a instabilidade dela não tá das mais da hora, não. É muito zumbi, galera. Muito zumbi, tá? Muito zumbi aí. Né? Isso aí ajuda a gente também a subir parte de temporada. Subir level aí, né? O ruim que as outras ordens que eu fiz, eu acho que não foi qual foi a ordem que eu fiz. Que eu não tava com a experiência do curandeiro ali pra subir level, né? Mas tá de boa. Tá, coach aí pra matar esses bichinhos. Esses bichinhos é chato, hein? Eita, nós. Então se eu tiver mais lança-granada e mina, galera, vocês devem falar nesses camaradas aqui, ó. Mais de boa, tá? Mais fácil aí, ó. Meu, ó. Aí fora esses bichinhos. Aí fora, velho. Pô, coachzinho é danada, né? Ela já vai acabar. Já era, já era, já era. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar uma shotgun. Eu tô tentando não gastar a VSS ali, tá? Vai ficar na reserva. Acho que eu não sei se eu tenho três VSS. Tem duas. Eu não lembro. Eu só sei que ficou uma ou duas lá na minha base. Ó, que tornei ele ali. Eita! Aí explodiu, ó. Aí explodiu, ó. Ó. E nessas ordens mais altas, galera, nem tenta usar arma branca. Que não vai dar bom, tá? Ó. Vai fora. É, você pode... Quer dizer, você pode usar arma branca, né? Até usei algumas. É igual ali quando eu usei o coach, tá? Quando sobrevive um zumbi que não é aquele que defende. Aí você vai e detona ele com a arma branca, né? Mas... Enquanto tem muito zumbi aqui, ó. Nem rola. Nem rola. Tá doido, tá doido, tá doido. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu esqueci ele de me curar, velho. Tá louco, tá louco, tá louco. Ó. Vai fora. Aí você já era, seu joelho. Deixa eu pegar as carteirinhas aqui. Ó. Mais azul. Mais carteira azul. Mais verde. Cá, galera. Nossa, isso aqui vai ajudar demais a gente, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou as armas. O que sobrou de arma. E depois vocês vão ver o tanto de arma que eu vou conseguir abrir nesse negocinho aqui, ó. Né? Eu vou dar um pulo aqui pro vídeo não ficar grande. E já tô voltando, tá? Galera, a minha armadura aqui quebrou. Né? Estamos aqui, ó. Deixei a horda ali. Ó. Mais uma carteirinha azul. Né? A gente vai pegar aqui uma armadura aqui nas mensagens aqui. Ó. Mais azul. Eita, maravilha. Maravilha, galera. Ó. Olha só. Olha só. Ó. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Pegue aí. Pegue, pegue, pegue. Estamos ricos, galera, de carteira, hein? Ó. Então vamos lá. Vamos deixar essa arma aqui por último. Vamos pegar aqui nas mensagens uma armadura. Vou pegar da sorte, galera. Vamos pegar a armadura da sorte aqui, ó. Vamos lá, pra gente se fortalecer aqui na defesa, tá? Ó. Vamos lá. Mais uma hordazinha. Horda 98. Ó. É muito jumbi, galera, que tá vindo, ó. Você tá maluco. Essas últimas hordas aqui estão sem noção demais, ó. Essa aqui seria uma boa horda pra mim usar a mina, tá? Me ter usado a mina, mas já era. Ó. 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 Tá maluco, velho. É muita horda. O ruim é que é muitos zumbis bater ao mesmo tempo. Aí a roupa rasga muito fácil, tá? Ó. E você pode nem sonhar em cair no grito da que é bichinista, mas já era. Com esse tanto zumbi batendo. Caraca, velho. Ó. Eu não lembro das últimas hordas. Das últimas hordas vinha essa galera toda aqui, ó. Que isso, ó. Loucura da loucura, galera. Muita loucura. Ó. Agora vem essa aí. Ó. 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 Beleza, galera. E fechou, né? Fechou, galera. Na verdade, aquela lá já era a horda 99. Eu achei que era 98. Já era 99. Conseguindo. Qual que é o prêmio que a gente consegue aqui detonando a última horda, tá? O projeto de moto da polícia. Quando na sua horda 99, a gente só tinha aquelas motinhas feinhas, né? Aí lançou a moto da polícia que era sensacional. Mas depois disso lançou outras motos muito mais bonitas, tá? Então, galerinha, né? Olha aqui, galera. As carteiras que a gente conseguiu. Meu Deus do céu, galera. Deixa eu trocar essas normalzinhas ali, ó. Você tá louco? É um lucro muito top, tá? Você consegue muito mais arma do que gasta. Não só arma, quanto vários equipamentos, né? Vou trocar essas aqui, galera. Pelas verdes, ó. Vou trocar ali. Ó. Ó. Beleza. Então, galera, a gente tem aqui, ó. 90... Peraí, eu devo... 97. 97 carteiras. 97 carteiras. A gente pode abrir 5 por vez. Vai dar ali umas 19, quase 20 aberturas, né? Se leva 3G pra reiniciar, eu tenho aí, galera, 2 meses de abertura de delegacia sem precisar ter que invadir aqui. Minha nossa. E sempre vindo. Então, sempre que reiniciar, eu vou vir aqui abrir e pegar armas e itens, galera. Isso aqui, né? Gastei muita arma? Gastei muita coisa? Gastei. Mas eu lucrei, né? Fora essas que eu peguei. Essas aqui que eu abri também eu peguei, né? Na primeira vez que eu vim aqui nessa horda aí, ó. Então, galera, horda 99 finalizada, né? Subimos aí mais temporadinha. Aqui eu não deixei nenhuma. Aqui não ficou nenhuma. Olha aí. Top, 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 galera. Então, deixa aí o que você achou nos comentários. Ensina a sua opinião. Lucrou? Lucrou. Não lucrou. Né? Vamos abrir isso tudo aí. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade em todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.